Alô galera que acompanha o nosso canal, quero mandar um abraço para todos vocês, desde já eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem, dê seu joinha, ative o sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos que entraram aí no nosso canal e seja todos bem-vindos, você está no canal Vou Ali e Volto Já e aqui é o JP. Pessoal, hoje eu estou fazendo esse vídeo aí para mostrar os chapéus que eu tenho, o chapéu que eu ganhei aí na galera e mandar um abraço aí para todos vocês. Pessoal, esse chapéu aqui, é um camarada que me deu esse chapéu, esse chapéu aqui é sucesso pessoal, quero dizer a vocês que eu tenho um vídeo lá no Kawai que é esse chapéu com mais de 700 mil visualizações. Então, eu também estou lá na plataforma do Kawai contando algumas piadas e nós temos vídeo com esse chapéu aí com mais de 700 mil visualizações, caminhando aí para um milhão de visualizações lá no Kawai. Quero dizer que lá a gente tem mais quase 12 mil pessoas nos seguindo lá no Kawai, então esse chapéu aqui pessoal, é sucesso. Tem mais um chapéu aqui rapaziada, esse aqui, quem me deu, rapaz olha só, não fica parecendo um vaqueiro, um fazendeiro velho, eita cabra velho da peste, quem me deu o chapéu aqui foi seu Ivan, seu Ivan lá da Horta de Jardim América no Rio de Janeiro, mandar um abraço para seu Ivan, muito obrigado viu meu amigo, assim que a gente começou o canal ele nos deu esse chapéu e tá aqui com a gente, aqui é couro, aqui não se acaba não, é testado. Tem um outro chapéu aqui que eu vou mostrar para vocês, esse aqui ó, eita, esse chapéu aqui também, chimaria, é assim? Esse chapéu aqui também é sucesso, ele quebrou assim em cima, é só cobrindo um olho e deixando outro, ai que moito pessoal, cobriu um olho e deixou o outro aberto, eita cabra da peste. Quem me deu esse chapéu aqui foi nosso amigo Leonildo, conhecido como Branco, Branco Brisa, nosso amigo que tá sempre com a gente aí, dando uma força para o nosso canal, um abraço para você meu amigo, muito obrigado pelo chapéu estar aqui guardado com a gente, e vamos que vamos pessoal, Hoje eu tô fazendo esse vídeo para mostrar esse chapéu, esse aqui ó, eita, esse chapéu aqui do canal, vou ali e volto já, quem me deu foi meu filho, João Pedro, o JPzinho, mandar um abraço para João Pedro, minha esposa Joyce, A minha sogra Dona Maria, lá em Alagoa Grande, na Paraíba, esse chapéu aqui é show, e esse aqui pessoal, esse aqui é o meu companheiro que eu trouxe lá de Alagoa Grande, trouxe lá da Paraíba, Esse aqui anda comigo, nossos companheiros, é a marca, quero mandar um abraço para todos vocês que acompanham o canal, vou ali e volto já, E hoje eu mostrei para vocês aí, esse chapéu que eu tenho ganhado aí dessa turma, muito obrigado pelos chapéus, graças a Deus, a gente tem muita parceria, Muita gente aí acompanhando e dando a maior força para o nosso canal, pessoal aí teve um camarada que disse assim, JP, diga aquela toada devagar, diga que eu quero aprender, pessoal aquela toada é assim, Toda conta na vida tem um troco, todo troco na vida tem uma conta, e quando o castelo de amor se desmonta, só aumenta a angústia do sufoco, Todo esforço que eu fiz se tornou pouco, e o cansaço agora me atrofia, pensava saber, mas não sabia, Me arrependo das coisas que não fiz, e por tentar esquecer quem não me quis, esqueci de querer quem me queria, Ei, sertão! Pessoal, essas toadas, essas poesias, são de fato muito bonitas, muito criativas, os cantadores de violos repentistas, eles são os verdadeiros artistas, e a gente percebe que eles não tem muito espaço nas grandes televisões, Eu quero dizer que o espaço aqui está aberto, sejam todos bem-vindos ao canal Vou Ali e Volto Já, Depois a gente vai estar falando um pouco para vocês, pessoal, o que é estrofe, o que é um decacíbulo, o que é um verso, como se combina, como ajunta essas coisas, vamos falar um pouco para vocês aí, do repente, da poesia, essa cultura nossa, essa cultura brasileira, essa cultura nordestina, então, depois a gente vai estar mostrando para vocês um pouco, e fica aí, o espaço está aberto, se algum repentista, algum cantador de viola quiser participar do nosso canal, o espaço está aberto, sejam todos bem-vindos ao canal Vou Ali e Volto Já. Quero mandar um alô para toda essa galera que nos acompanha, que nos assiste, está sempre deixando os comentários, quero mandar um abraço para Jerominho e seu genro, lá em Massaranduba, na Paraíba, nos acompanhando, quero mandar um abraço para Vanderleia, lá no sítio, no sítio Jucá, mandar um abraço para toda a galera do sítio Jucá, a gente estivemos lá no Afarinhado, um abraço para todos vocês, mandar um abraço para Graça, na Cidade de Deus, René Vieira, está sempre nos acompanhando, Paulo Ivan, quero mandar um abraço também para Sebastião, o Tião em Santíssimo, está sempre compartilhando aí o link, os nossos links aí nas redes sociais, mandar um abraço para Paulo Ivan, para João Gomes, João Gomes que pediu aí um vídeo na Feira de São Cristóvão, em breve, viu meu amigo, em breve a gente vai estar gravando lá na Feira de São Cristóvão, a gente vai estar mostrando todo o moído naquela, no centro, tradição de cultura nordestina lá, a Feira de São Cristóvão aqui no Rio de Janeiro, a gente vai mostrar todo o moído lá, mandar um abraço para Maria dos Santos, que está sempre nos acompanhando, Jaqueline Souza, Tiago Herculano, pessoal, Tiago Herculano é um canal, um canal que está sempre falando da Palavra de Deus, é muito importante conhecer a Palavra de Deus, como a própria Palavra diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, então vá lá no canal Tiago Herculano, você vai aprender muito sobre a Palavra de Deus, mandar um abraço também para Tiago Diversidade, está sempre nos acompanhando, Antônio, Antônio no Rio de Janeiro, sempre nos acompanhando aí, mandar um abraço também para Arte de Piar, pessoal, Arte de Piar é um canal muito bom, depois vocês dêem uma olhada lá nesse canal, mandar um abraço também para Josenildo Arruda, sempre nos acompanhando, Cristina Nascimento, Vanderson de Souza, Valdemiro Pereira, Valdemiro Pereira, sempre nos acompanhando, Maria Nunes, também sempre aí acompanhando a gente, Geisa Sobral, Eugênio Carvalho Oficial, esse é um canal, viu pessoal, dê uma olhadinha lá nesse canal, que tem muito conteúdo bom, quero mandar um abraço também para Neide Barbosa, sempre deixando os comentários, nos acompanhando, Ernesto JT, mostrando muitos lugares lá na Paraíba, José Carlos Carlinho, também nos acompanhando aí, deixando comentário, Érica Pereira Oficial, é um canal também pessoal, um canal muito bom, vocês vão lá e visitam o canal de Érica Pereira Oficial, Valmi Pedro, também nos acompanhando e deixando aí seus comentários, então são muita gente aí pessoal, que está sempre nos acompanhando, sempre deixando os seus comentários, e quero mandar um abraço também para Zé da Lama, Alô Zé da Lama, é um canal, viu pessoal, mostrando aí muitos lugares, mostrando a roça, o interior lá da Paraíba, isso é muito bom, esses canais mostrando essas coisas do Nordeste, essas coisas do interior, e eu gosto de acompanhar, gosto de assistir de verdade, quero mandar um abraço para Leandro Cruz Guerreiro, também é um canal, mostrando aí as viagens aí que ele faz no Rio de Janeiro, para Paraíba, são muitos canais aí que está sempre, vovô, boizinho, um abraço para você meu amigo, mostrando muitos lugares aí na Paraíba, tem muitos canais bons pessoal, é Juscelino, é Juscelino de quem gente, me ajuda aí, Juscelino lá em Alagoa Grande, mostrando as imagens do alto, ele que grava com o drone né, é Juscelino alguma coisa pessoal, vocês me ajudem aí?